Por muito tempo, ela foi, de longe, a maior companhia aérea do mundo. Senta, que lá vem a história. Saudações, aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. E aí, vai almoçar o que hoje? Porque vamos contar a história da Aeroflot Soviet Airlines. Já ouviu falar? Antes dos anos 20, lá no Império Russo e posteriormente na União Soviética, já existiam diversos projetistas e entusiastas fazendo aeronaves e realizando voos esporádicos. E em 1920, 1921, quando a Guerra Civil Russa se aproximava do fim, houve um tímido início do transporte comercial. Tanto por meio do Estado, como por operadores privados. Em Nisne-Novogrod, havia uma feira comercial tradicional. E alguns voos eram feitos transportando passageiros e carga. Aí o Estado, vendo isso, resolveu que esse tipo de atividade deveria ter um controle mais efetivo. E foi criado o Chefia de Administração da Frota Aérea Civil, CAF. Uma das primeiras iniciativas do CAF foi desenvolver, em 1921, uma joint venture com os alemães, criando a Deutsche Ruske Luftwerke AG. Mas é uma dificuldade falar alemão ou russo em Jesus. Mas também não tem Cambly para treinar essas línguas. Felizmente, a língua universal da aviação é o inglês. E até os pilotos russos da Aeroflot se comunicam em inglês quando fazem voos internacionais. E a Black Friday do Cambly acabou. Mas se você perdeu o maior desconto do ano, ainda dá tempo de aproveitar até a Cyber Monday. Caso não saiba, Monday é segunda-feira. Ou seja, amanhã. São 60% de desconto em todos os planos Cambly e Cambly Kids. Não vai perder essa se você já perdeu a Black Friday, tá? Esta é a última oportunidade. Não tem melhor investimento do que investir em você próprio. São planos a partir de R$ 62,00. Então clica aí no link da descrição e compre agora. Use o código promocional exclusivo CYBERMÚSICAS para o Cambly e CYBERKIDS MÚSICAS para o Cambly Kids. Cambly é a melhor plataforma para treinar o seu inglês com professores nativos. O link está na descrição. Em 10 anos de operação, a Deruluft contava com duas rotas principais, ligando Berlim a Moscou e Königsberg a Leningrado. E nesse período transportou 3.600 passageiros e 145 toneladas de correio e mercadorias. O interesse dos soviéticos pela aviação era cada vez maior. E em março de 1923 foi criada uma grande organização pública, denominada ODVF, ou Amigos da Frota Aérea. Sob o lema, o povo trabalhando na construção da frota aérea. Bem soviético, né? A aviação era vista como um excitante desvio das reais dificuldades da nova política econômica, bem como uma fonte potencial de futuros conflitos internacionais. No 13º Congresso do Partido Comunista, em maio de 1924, foi dito que o rápido crescimento da aviação militar e civil nos países capitalistas tornava necessário fortalecer e desenvolver a aviação soviética. Porém, a aviação comercial ainda estava engatinhando. Em 1923, companhias aéreas foram criadas na Geórgia, na Ucrânia e apoiadas por bancos e empresas comerciais. Daí, durante a década de 20, a Dobrolete expandiu as atividades pela Rússia e subdivisões foram criadas. E aí, em setembro de 1926, os voos internacionais para a Mongólia e o Afeganistão foram iniciados. Mas a principal ligação aérea para o Ocidente ainda era feita pela Deruluf. Em 1928, um processo de fusão das empresas teve início, com a companhia aérea ucraniana se juntando a Dobrolete. E em 1930 e 1932, uma sucessão de mudanças e fusões se concluiu, com a junção de toda a aviação soviética sob uma única empresa. Nascia, assim, a Aeroflot, em março de 1932. Toda a atividade de voo civil interno, a partir desse momento, ficou sob o comando dela, a Aeroflot. Então, ela assumiu o monopólio do transporte aéreo na República Socialista, mantendo uma estrutura praticamente inalterada até o colapso da União Soviética nos anos 90, ali, 91, 92. A partir desse momento, ela se expandia continuamente. E no final da década de 30, havia se tornado a maior companhia aérea do mundo. A frota teve de crescer rapidamente para sustentar essa expansão. Só que os prazos para a introdução de novos aviões, geralmente, eram mais lentos ou mais longos do que no Ocidente. Especialmente à medida que a tecnologia se tornava cada vez mais sofisticada. Porque a indústria aeronáutica local ainda era muito pequena. Os primeiros aviões ou foram importados ou construídos sob licença na União Soviética. Mas o governo se empenhou na criação de uma indústria aeronáutica soviética independente. Em 1929, 61% dos novos aviões usados pela Dobrolet eram estrangeiros. Mas depois de 34, com exceção dos anos de guerra, a frota da Aeroflot permaneceu essencialmente construída na União Soviética. Nos escritórios de projetos que desenvolveram essas aeronaves, os principais eram as equipes lideradas por Antonov, Tupolev e Ilyushin. Na década de 1930, a Aeroflot, como tudo na União Soviética, foram afetadas pelos expurgos stalinistas. A coisa era tão estranha que o projetista Andrei Tupolev foi preso por traição. Mas liderou uma equipe de pesquisa de projetistas de aeronaves no campo de prisioneiros. Estranho, né? Aeroflot também era responsável por seus próprios serviços de solo e até pela implantação de novos aeroportos. Isso se tornou especialmente importante depois que foi tomada a decisão pelo governo de ligar todas as cidades e vilas importantes por via aérea. Isso levou a empresa a construir aeroportos e hotéis para garantir a disponibilidade de acomodação adequada para as tripulações e para os passageiros. Mas bem que podia ter um negócio desse assim aqui no Brasil, né? Bom, por fazer parte do Estado Soviético, a Aeroflot também tinha objetivos políticos a serem executados. Um deles era aumentar o prestígio do Estado com o seu próprio povo, alardeando as conquistas atingidas pela empresa. Uma segunda função política mais específica era o de transporte diário das matrizes dos jornais, controlados pelo partido, como o Právida de Moscou, para que pudessem ser publicados no mesmo dia em toda a União Soviética. Ainda com o objetivo de propaganda estatal, a Aeroflot teve a sua própria frota de aviões que transportava propagandistas e especialistas por todo o país. O principal avião dessa frota era o maior avião do mundo na época, o Tupolev ANT-20 Maxim Gorky, com 8 motores e 63 metros de envergadura, que é praticamente a mesma de um Boeing 747-400. Outro papel político menos nobre era o transporte do pessoal da KGB, para que mantivessem o controle das repúblicas que faziam parte da União Soviética. Mas aí, como já vimos em muitas histórias na aviação, aconteceu o quê? A Segunda Guerra Mundial. E a Aeroflot teve um papel militar importantíssimo. Durante a guerra, a Frota Aérea Civil foi subordinada ao Comissariado de Defesa do Povo. E seis grupos especiais foram estabelecidos, do Norte, o Báltico, Bielorrússia, Kiev, Sudoeste e Moscou. E três esquadrões, Norte, Báltico e Mar Negro, para fornecer apoio aéreo à Marinha da União Soviética. Foi o grupo de Moscou que ficou encarregado de fornecer alimentos, armas e munições para Leningrado todos os dias durante o cerco pelas forças alemães. E deu certo, como a gente sabe, né? As atividades desempenhadas pela Aeroflot iam muito além daquelas que as companhias aéreas ocidentais faziam ou fazem até hoje. Além do transporte de passageiros doméstico e carga, ele atuou como empresa internacional de bandeira soviética. Os voos internacionais sempre tiveram um alto prestígio, mas nunca representaram mais do que 5% do número de passageiros ou das toneladas de carga transportadas. Além disso, ela era também responsável pela aviação agrícola, incluindo a pulverização de fertilizantes e defensivos agrícolas, algumas semeaduras aéreas, tentativas de modificação do clima para ajudar na agricultura, patrulhas florestais e observação de cardumes de peixes para as frotas pesqueiras. Assim como no resto do mundo, aviões que foram usados aos milhares durante a guerra foram convertidos para o transporte de passageiros. Na União Soviética, um desses aviões era o Lysunov Li-2, que era na verdade uma versão licenciada do DC-3. Coincidência? Acho que não. No ano de 1945, com a incorporação do Ilyushin IL-12, que veio em substituição ao Li-2, e em 1947, com o início da operação do Antonov AN-2, um biplano monomotor que é um verdadeiro trator voador e que existe exemplares em operação até hoje, a Aeroflot continuou a se expandir nas rotas internas. Só que o Ilyushin IL-12 tinha um sério problema de baixa potência nos motores e conseguiu levar apenas 18 dos 32 assentos de passageiros para que foi projetado. Mesmo assim, mais de 650 unidades foram fabricadas e quase todas para a Aeroflot. Em 1954, uma nova versão, denominada IL-14, foi lançada para substituir, e essas fabricaram 1.348 unidades. E a Aeroflot entrou na Era do Jato com o Tupolev Tu-104 em 1956, o segundo avião projetado para o transporte de passageiros, ficando atrás somente do Comet britânico, que ainda vai ter vídeo aqui no canal, eu sei. E foi o único avião comercial a jato voando no mundo entre 1956 e 1958, porque os Comets estavam grandeados. Só que o Tu-104 era ao mesmo tempo o avião de passageiro soviético mais perigoso da história. Dos 201 fabricados, quase um quinto, que são 37 aeronaves, foram perdidas em acidentes aéreos, com mais de 1.137 pessoas mortas nessas catástrofes. A fabricação ocorreu por apenas 5 anos. Aí, no final da década de 50, aviões turbo-hélices, que tinham maior alcance e capacidade, como o AN-24 e o Ilyushin L-18, foram introduzidos, aumentando ainda mais o número de rotas da companhia. E, finalmente, um avião de ultra-longo alcance, o quadrimotor com hélices contrarotativas Tupolev Tu-114, capaz de assumir rotas intercontinentais. O tamanho da frota, do país e do número de rotas e aeroportos trouxeram problema para a empresa. Como é que se administra um gigante desse tamanho? A estrutura organizacional era baseada em inúmeras divisões territoriais, e uma divisão internacional, a Aeroflot International Airlines. Cada divisão territorial, e tinha aí mais de 30 em 1990, era responsável por toda a operação da Aeroflot dentro dessa área definida. E a empresa, como um todo, era supervisionada pelo Ministério da Aviação Civil. Estudos realizados por especialistas ocidentais chegaram à conclusão que a organização da empresa era até razoavelmente eficiente, e que estavam lutando para acompanhar a expansão rápida, só que mal planejada. A sua alta administração parecia não ter uma boa visão geral do funcionamento, ou ter uma ideia realista de sua situação econômica. Especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, as viagens domésticas de média e longa distância foram incentivadas a serem feitas por via aérea, em vez do transporte ferroviário e rodoviário. Só que a Aeroflot tinha recursos limitados, e ela foi pressionada com altas taxas de ocupação de cerca de 80% para carga e 75% para passageiros. Para dar conta disso, enquanto aviões modernos eram usados nas linhas principais, as linhas menores eram atendidas por aviões mais antigos, quando comparado com os aviões ocidentais. E os serviços domésticos em aviões também eram bem simples. E, por exemplo, cinto de segurança era um luxo desnecessário. E as bebidas geralmente eram limitadas a água em copos de plástico usados. Mas essa economia fazia todo sentido, dados os objetivos do Estado. Como o nível geral da economia soviética era baixo, era inevitável que uma companhia aérea nacional na escala da Aeroflot estivesse no mesmo patamar, e a queda da qualidade nos serviços era inevitável. Nos serviços domésticos, ela era a única empresa, então era na base do aceita que dói menos. Mas serviços internacionais, onde ela competia com as companhias aéreas ocidentais, ela tinha de se esforçar enormemente para oferecer níveis de serviço minimamente comparáveis. As necessidades do Partido Socialista tinham papel de destaque no desenvolvimento da Aeroflot como uma transportadora internacional. Os líderes soviéticos, como Nikita Khrushchev, davam grande importância à imagem da União Soviética no exterior. Eles se sentiram pessoalmente humilhados quando os aviões em que eles pousavam eram inferiores aos que tinham equivalentes no ocidente. Da mesma forma, triunfos como voos sem escalas de Khrushchev para a Washington em um Tupolev Tu-114 da Aeroflot, e o embaraço dos americanos por não terem uma escada móvel alta o suficiente para atendê-los, foram amplamente explorados no país como Ah, a gente tem um avião que os caras nem têm escada. No final da década de 60, os russos contavam com jatos Yakovlev Yak-40, o primeiro avião regional a jato, com capacidade de transporte para 32 passageiros. Só que tinha três motores. No ocidente, isso não venderia nunca. Três motores para 32 passageiros dá um motor para cada dez passageiros. Para os voos domésticos de curto e médio alcance, tinha o Tupolev Tu-154, que era equivalente ao 727 russo. Tinha capacidade para até 180 passageiros e foi um grande sucesso, com mais de mil unidades construídas. E para os voos internacionais e de longa distância, o Iliushi 62, que eu mostrei aqui, no episódio 809. Só que houve uma grande pressão do governo para construir um avião supersônico que rivalizasse com o Concorde Europeu. Como os recursos eram escassos, isso significou que eles tinham que ser retirados de outras áreas e de outros desenvolvimentos. Depois de um programa que envolveu episódios de espionagem dignos de filmes de James Bond, voou em 31 de dezembro de 68 o primeiro avião comercial supersônico do mundo, o Tupolev Tu-144. 16 unidades foram produzidas e só fizeram 55 voos. E duas aeronaves foram perdidas em acidentes. E esse avião, apelidado de Konkordski, graças à semelhança com o Concorde, mostrou ser um enorme fiasco, mesmo quando comparado com o concorrente europeu. Aliás, quer saber a história legal desse Konkordski? Vê aqui, episódio 250. E Aeroflot continuou sofrendo cada vez mais, no final dos anos 70 e 80, com a falta de aviões de transporte de grande capacidade, do tipo Widebody, dois corredores. Embora o governo não quisesse enxergar, ah, vá que o governo deles queria enxergar alguma coisa. Aeroflot estava ficando para trás em relação ao Ocidente. Essa falta foi suprida somente com a chegada do primeiro Widebody soviético de passageiros, o quadrimotor Ilyushin 86, lá em 1981. Uma nova versão mais moderna, denominada Ilyushin 96, foi introduzida em 1993, mas poucas operaram na empresa. Até que chegou o ano de 85, e Aeroflot foi fortemente afetada pelas mudanças políticas e econômicas na União Soviética. No início, a Glasnost, que é a transparência, e a Perestroika, que é a reconstrução, que foram introduzidas por Mikhail Gorbachev, pareciam benéficas. Só que, com a maior liberdade das pessoas, a Aeroflot se tornava sujeita a críticas severas. Informações sobre o registro de segurança acabaram ficando disponíveis a todos os passageiros, e aí esses passageiros começaram a criticar o serviço ruim e a falta de confiabilidade, chegando até o ponto, que anteriormente era impensável, de realizar protestos em aviões com muito atraso. A aceleração dessa reforma econômica também criou sérios distúrbios na organização da Aeroflot, com partes da empresa sendo privatizadas ou tendo sua administração assumida pelos estados. Antes do desmembramento soviético, a Aeroflot tinha 2.500 aviões a jato, ainda mais turbo-hélices, uma frota de 9 mil helicópteros e aviões menores, e empregava meio milhão de pessoas. Em 1992, depois da dissolução, cerca de 70 companhias aéreas voavam na comunidade dos estados independentes, quase metade delas eram antigas divisões da Aeroflot. Depois de 1992, a Aeroflot ficou conhecida como Aeroflot Russian International Airlines, sendo a 25ª maior empresa aérea do mundo, com 20.500 funcionários e 104 aeronaves de passageiros, aí já de um tamanho normal, né? Tirando as americanas, que são gigantescas. E como sinal dos novos tempos, a nova Aeroflot fez seu primeiro voo em um Airbus A310 alugado. A empresa queria atender aos padrões de serviço ocidentais e alguns funcionários foram treinados pela Lufthansa. Mas, para complicar esse cenário de reorganização, veio o evento trágico de 22 de março de 1994, quando um piloto da Aeroflot em serviço da Elite, em um Airbus A310 entre Moscou e Hong Kong, permitiu que o filho adolescente tentasse pilotar o avião, matando 75 pessoas. A gente contou essa história aqui no episódio 567. A imagem que foi passada foi de que os pilotos estavam administrando mal os aviões, e os gerentes estavam administrando mal o dinheiro. Em outubro de 1995, o marechal Yevgeny Shapochnikov foi nomeado diretor-geral da Aria, para tentar diminuir as críticas às práticas comerciais da empresa, que na época era estatal, com o governo russo controlando 51%. Embora ele fosse um militar, as ideias de negócios de estilo ocidental, com visão de futuro, irritaram muitas pessoas lá na comunidade da aviação russa. As receitas da Aria eram de 4,67 bilhões de rublos em 1995, e o número de empregados tinha sido reduzido a cerca de 15 mil só. Shapochnikov foi substituído em março de 1997 por Valery Okulov, o genro de Boris Yeltsin, e a empresa foi designada uma sociedade anônima pública. Com 51% das ações pertencentes ao governo, e os restantes 49% pertencentes aos empregados. Na administração Okulov, a companhia aérea procurou aumentar a frota, com a ajuda de um empréstimo de um grupo financeiro de Nova York. E ela comprou dois novos Boeing 777 para o serviço Los Angeles-Moscou. E também durante esse tempo, o Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos, que é o Ex-In Bank, apoiou outra compra de 10 Boeing 737, e se comprometeu a financiar um bilhão em motores e equipamentos Pratt-Whitney para uso em jatos Ilyushin operados pela Aeroflot. No final da década de 90, o procurador-geral da Rússia começou a investigar a aérea por violações da lei monetária. Ela estava possivelmente conectada à rede financeira do magnata russo Boris Berezovsky, cujas práticas comerciais também estavam sob investigação. Nessa brincadeira, a Aeroflot perdeu 93 milhões de dólares. E em 1997, chegou a ter um avião apreendido pelas autoridades canadenses por conta de uma dívida de 6 milhões como empresa hoteleira. Com desafios financeiros e dúvidas sobre sua eficiência e segurança, ao entrar em um novo século, ela ocupava um lugar tênue entre as companhias aéreas mundiais. Durante os anos 2000, a antiga frota de aeronaves soviéticas foi sendo substituída por aviões ocidentais, mais modernos, mais eficientes. E com a empresa operando aeronaves da Airbus, Boeing, McDonnell Douglas, até um DC-10 tinha usado como cargueiro. Só um único modelo russo operava, que era o Superjet 100, que foi introduzido em 2005. A Aeroflot tem outras 6 empresas aéreas que formam o Aeroflot Group. São duas empresas aéreas, a Probeda e a Rossia Airlines, que operam 113 aeronaves, incluindo até o Boeing 747-400. E também empresas de manutenção, hotelaria, serviços de rampa e catering e serviços financeiros. É um conglomerado. Hoje atende quase 150 destinos e está baseada no aeroporto Sheremetyevo, de Moscou. Em 31 de março de... Março não, maio de 2021, abriu o segundo hub internacional em Krasnoyarsk. E além disso, a Aeroflot tem mais 4 filiais na Rússia. São Petersburgo, Kaliningrado, Perm e Vladivostok. E também faz parte da aliança mundial Sky Team. Foi convidada junto com empresas como a Delta Airlines, Air France, KLM, Korean Airlines, Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico e outras aí. Nos primeiros 4 meses de 2021, a companhia aérea transportou 4 milhões e meio de passageiros. E sua frota é composta atualmente de 196 aeronaves. Aí eles têm Airbus de 330, 350 até. Tem o 737-800, 777-300ER e o novíssimo Superjet 100. E existem planos para a introdução também do russo Irkut MC-21 na frota. Gostaram de conhecer a história da Aeroflot? Então, deixa o like se curtiu. Se inscreva no canal se não for inscrito. Considere apoiar por apenas R$ 2,99 para financiar toda essa pesquisa aí. Um grande abraço e até o próximo voo.